Segura que eu quero ver Ah, meu Deus, eu não quero ver ninguém pra lado nesse dia, bebê E vem, e vem jogando gostosinho pra mim Já faz um tempo que eu tô afim Tu já falou que tu me quer também E não vai ter ninguém pra não se atrapalhar Eu tô solteiro e não vou gritar Não chega logo Eu quero me mandar eles se vestem É pra cantar, é pra cantar Hoje a cama vai prender A gente vai fazer Só eu e você Altas loucurinhas pra te enlouquecer Hoje a cama vai prender A gente vai fazer Só eu e você Altas loucurinhas pra te enlouquecer E vem senta E vem jogando E vem senta E vem jogando E vem senta E vem jogando Eldor Eldor A gente volta E vem jogar E vem jogando Música 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 Música